Oiê! Vamos de dica de aquarela? Eu vou mostrar hoje para vocês uma inspiração de textura utilizando esse material. E como eu vou utilizar aquarela, ou seja, muita água, eu gosto de utilizar um papel com gramatura 300 ou 200, que é um papel um pouco mais grosso. Eu também costumo prender as laterais do papel com fita crepe na superfície para poder evitar que o papel fique um pouco enrugado durante o processo. Eu vou utilizar essas canetas, pincéis, pen brush, que são a base de água e por isso a gente consegue aquarelar. Também vou utilizar um potinho com água, um pincel e um guardanapo. A ideia é fazer uma textura no papel, como falei no início do vídeo, para poder utilizar em projetos como colagem, ilustrações ou até mesmo quadrinhos decorativos. Escolhi e selecionei 3 cores de canetinhas e eu gosto de pintar fazendo movimentos circulares, como estou mostrando na imagem. Eu estou pensando em fazer umas camadas de cima para baixo, começando com o amarelo, depois o laranja e por último o marrom. Lembrando que essa pen brush não é específica para aquarelar, por isso quando faço esse tipo de técnica eu preciso usar e dissolver o pigmento com muita água, cor. Por isso a importância do papel mais grossinho. Uma outra dica que eu gosto de falar é que sempre que a gente precisar fazer um projeto com material que às vezes não é para aquilo, é legal testar antes. Essa caneta mesmo da marca MAPED, antes de eu utilizar nesse tipo de projeto, testei todas elas em uma folha gramatura 300, riscando cada cor e aquarelando para ver o resultado, ver se manchava, se não manchava, como cada uma, cada cor se comportava. Depois de aplicar o pigmento eu uso pincel com essa cerda redondinha e bastante água para fazer o efeito. Eu comecei pelo marrom, espalhando a água e ir mesclando com as outras cores, enfim, como mostro na imagem para vocês. Eu sigo esse processo até misturar todos os tons e chegar no efeito de camadas que eu gosto. Você pode fazer também até onde você achar mais interessante. Colocar mais água, menos água, enfim. Como pintei com bastante pigmento na etapa da caneta brush, a textura ficará bem forte, mas se você quiser um resultado um pouco mais suave, é só passar menos tinta, utilizar menos a caneta. Aproveita então que eu estou terminando de aquarelar a textura e deixa seu joinha aqui no vídeo e caso seja novo por aqui. Já aproveita para se inscrever e fazer parte aqui da nossa comunidade de criativos. Sempre posto várias dicas, vários tutoriais voltados ao universo criativo da papelaria. Ah, e aproveita também para me seguir no Instagram, no g.daniramos. Lá posto várias outras dicas também para vocês. Certinho? Com o recado dado, vamos para a última etapa desse projeto, que seria, na verdade, esperar a tinta secar, a aquarela secar. Eu costumo deixar por pelo menos uma hora antes de continuar, antes de finalizar o projeto. Com a tinta seca, você pode passar para a última etapa que você pode, enfim, fazer uma colagem, uma ilustração. Eu escolhi para essa textura fazer um desenho de uma borboleta, usando esse aplique de MDF, que já é bem famoso por aqui e também lá no Instagram, eu uso muito ele, eu gosto muito desse desenho de borboleta. E o acabamento eu vou fazer com essa caneta marking da Bic na cor dourada, que também é uma caneta que eu estou amando. Até pensei em colocar uma moldura, provavelmente, para pôr na parede, eu acho que vai ficar bem bacana. E aí, gostou da ideia? Vai fazer também? Me conta então para qual artesanato você vai utilizar essa base, vai fazer, de repente, uma colagem ou uma ilustra? Conta para mim nos comentários. E se ainda não deixou o seu like, já aproveita e curte para eu saber que você, para ajudar, para eu saber que você gostou desse vídeo. E até a próxima dica! E aí E aí E aí E aí